Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui não para comentar, como todo domingo, o episódio novo de Shingeki no Kyojin, porque nesse domingo a gente não vai ter comentário, nem transmissão completa oficial de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, episódio 73 ou 14, um dos três últimos da última temporada de Shingeki. E por que isso está acontecendo? Se você está perdido, não está sabendo sobre esse adiamento, sobre a situação do Japão agora, eu vou explicar tudo nesse vídeo. E se vocês puderem ajudar, deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo para aumentar o engajamento e a informação oficial, precisa e correta, chegar a mais pessoas. Porque desde que essa situação começou, eu tenho visto muitas pessoas confusas e compartilhando informações incorretas, isso não é legal. Bem, direto ao ponto do que está acontecendo. O anime de Shingeki no Kyojin, ele é exibido, para quem não sabe, anteriormente no Japão. Mais ou menos quando é meio dia 5, no horário de Brasília, aqui no Brasil, está sendo transmitido de forma oficial, na emissora NHK, ao vivo no Japão. Lá dá mais ou menos a transmissão meia noite, nessa viradinha de dia, né, de domingo para segunda. E eles estão assistindo muito antes de passar aqui. Isso não foi diferente hoje, quando deu meio dia 5, já estava sendo transmitido. Há pessoas que fazem transmissões não oficiais, ao vivo, da televisão do Japão. Por isso que até agora, também existem prints, frames, pedacinhos do episódio que conseguiram, né, a parte que pôde ser exibida, está rolando na internet. Inclusive, cuidado com spoilers, porque esse era um episódio muito impactante. Muita coisa importante aconteceu e o episódio começou a ser exibido e quase foi completamente exibido no Japão. Quando faltava mais ou menos uns 5 minutos de exibição do episódio, isso incluindo créditos e preview, né, então faltou uns 2, 3 minutos de história em si, mas coisa importante, tá, é bom dizer, aí o episódio foi interrompido por um plantão da NHK. Houve um terremoto no Japão e eles precisaram interromper o anime que estava passando para dar essa notícia. Não tem intervalo no meio do anime. Quando veio essa transmissão, já sabiam que era um plantão e algo importante estava acontecendo. Um terremoto na escala de 4.6, no seu pico até esse momento em Yuasa, na província de Wakayama, aconteceu durante essa madrugada no Japão e até esse ponto, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, não temos notícias sobre gravidade de vítimas, danos territoriais, mas eles ainda não descartaram a possibilidade de tsunami e ainda estão de olho em terremotos secundários. É uma situação preocupante no meio da madrugada. Naturalmente, para avisar do que estava acontecendo, que é muito mais importante do que terminar o episódio de Shingeki, eles interromperam essa programação, começaram a falar do terremoto e o episódio não acabou. Mas como ele estava sendo exibido e as pessoas fazem essas transmissões não oficiais, como eu disse, tem spoiler rolando. As pessoas, eventualmente, terão um episódio quase completo, mas em qualidade mais baixa. E eu diria com todo o meu coração o que eu já disse nas redes sociais, inclusive, que é não assista, espere só o episódio completo, porque sim, ele foi adiado para a transmissão, inclusive, aqui no Ocidente. O que acontece todo domingo com o Shingeki é que a exibição em simulcast em outros países, ela acontece algumas horas depois dessa exibição oficial no Japão. Geralmente, o simulcast sai mais rápido, tá? Ele sai, geralmente, com uma hora ou um pouquinho mais de diferença da exibição do Japão e fora de lá. Só que no ano passado, Shingeki no Kyojin, para quem não lembra, teve um caso de vazamento de episódio antes da exibição oficial. E por causa disso, agora Shingeki só trabalha com o simulcast, ou seja, a exibição, logo depois do Japão oficial, com algumas horas de atraso. Aqui no Brasil, o nosso simulcast é às 17h45, pela Crunchyroll Brasil, e a gente não vai ter essa exibição hoje. Não só aqui, não só na Crunchyroll, Funimation lá fora já avisou, outros serviços de stream que não tem aqui no Brasil também, mas existem lá fora, já confirmaram que o adiamento aconteceu. E, obviamente, no Japão também não tem ainda uma programação, uma previsão, a própria NHK confirmou isso, de quando eles exibirão o episódio por completo. A NHK tinha feito um tweet, inclusive, na página deles de anime, exibindo o trailer do próximo episódio, mas provavelmente era um tweet já programado anteriormente, considerando que a exibição teria sido completa. E isso já foi apagado e substituído por um aviso, dizendo exatamente o que eu falei aqui. Não tem previsão, programação certinha de quando o episódio será exibido por completo. Eles estão aguardando as notícias, porque imagina você mexer numa grade de uma TV inteira, ainda considerando plantões que vão acontecer, aos poucos, por causa desse terremoto, que ainda preocupa o país. Eu não sei porquê, mas algumas páginas aqui no Brasil eu vi compartilhando que o terremoto foi em escala 7.1, o que não é verdade, pelo que eu vi no plantão, ao vivo, e também em páginas do Japão. O maior grau, a maior escala que eles viram no epicentro do terremoto foi 4.6, uma média de 3 a 5, e outros menores em locais mais afastados, mas a observação ainda continua para ver o que vai acontecer, quais são os riscos e quais são os danos. De novo, a situação é no meio da madrugada no Japão. E, novamente, não dá para eles pensarem num anime, por mais que seja super importante para a gente, porque há vidas envolvidas, pode existir vítimas, danos, situações a serem controladas, remediadas. Essa é a prioridade lá agora. O que a gente tem, então, aqui, para nós, que gostamos de Atacontaita e queremos saber e assistir o próximo episódio 73 completo? O que a gente tem que saber é que, por agora, foi adiado. E só. Portanto, não teremos o episódio hoje e, em breve, nas próximas horas, provavelmente até o final do dia ou amanhã, a gente vai saber, provavelmente, quando que esse episódio será exibido na íntegra. Eu não recomendo que vocês assistam o episódio incompleto, que assistam sem legenda ou que assistam com uma legenda mais ou menos. Eu recomendo que vocês esperem para ter a experiência total, porque é o finalzinho. São os três últimos episódios. Você vai ter parte 2 ou não, já fiz vídeo especulando sobre isso, não é o caso agora. Mas são os três últimos episódios desse momento, dessa adaptação, e eles são super importantes. Teve uma cena, duas cenas, na verdade, já transmitidas na exibição do Japão, que são muito boas e eu quero que todos nós tenhamos a experiência completa. Então, não vai tentar assistir por pressa. Logo mais, devemos ter notícias sobre a exibição total do episódio. E, para quem está perguntando, com certeza, por que não pode passar aqui, se no Japão foi quase tudo? Olha, eu não tenho informações do processo, não de forma oficial, de como acontece a disponibilização do material para esses serviços de simulcast, da exibição após Japão. Mas, sim, todos os animes, eles têm esse cuidado e essa regra de que nós só assistimos aqui após passar oficialmente no Japão. Se não aconteceu a exibição completa, já está caso encerrado. A gente não vai ter essa exibição até o Japão exibir, até os japoneses terem essa exibição de forma completa. Então, enquanto isso não acontecer lá, não vem para os serviços daqui. Quer dizer, pelo menos não é aberto para a gente assistir aqui. Eu estou especulando, por causa desses atrasos, inclusive, com o Shingeki no Kyojin do simulcast, por causa dos vazamentos do ano passado, que talvez, até para receber esse material para fazer a legenda e para disponibilizar no sistema, talvez até o material seja segurado para quase na hora da exibição oficial mesmo. Então, com o terremoto, como nem chegou a terminar a exibição no Japão, talvez os serviços aqui do Brasil nem tenham o episódio ainda. A gente tem que aguardar, tem que esperar, não adianta reclamar. É uma situação muito acima de qualquer coisa que a gente tem controle e muito mais importante do que o anime. Eu sei que tem muita gente fazendo piada porque tremor da terra, estrondo, terremoto, acabou, calhou de casar com a própria narrativa do anime, mas vamos tentar segurar um pouquinho os ânimos, as piadas. Eu sei que tem muita gente com senso de humor aflorado. Vamos tentar entender a gravidade da situação para os japoneses primeiro. E antes de reclamar, de xingar, de se desesperar, a gente espera que tudo fique bem lá, que as pessoas estejam seguras, protegidas, que a situação se resolva, tudo se acalme, não aconteça de tsunami. E aí, assim que a gente tiver a resposta do episódio de quando vai ser exibido, a gente assiste e eu volto, comento tudinho e vai ter muito o que comentar desse episódio reta final. Muita coisa importante, impactante. Eu estou muito ansiosa, assim como todos vocês, para conferir anime, trilha sonora, legenda, tudo lindíssimo e completo do episódio, de maneira oficial e finalmente completa. Mas enquanto isso, primeiro, temos que aguardar a situação do Japão se resolver. Provavelmente não farei um vídeo apenas para falar sobre a hora do anime, o dia e a hora que vai ser exibido, mas com certeza eu avisarei isso nas redes sociais. Assim que tivermos a informação oficial, então me siga lá, arroba xgabixavier, para você não perder nada. E assim que tivermos episódio, claro, novamente, eu volto, comento, a gente continua discutindo e que as coisas daqui para frente fiquem melhores no Japão. Se por acaso alguém tem parente, amigos ou está no Japão, espero que todos estejam seguros, bem, se protejam e se protejam aqui no Brasil também, que nós também estamos passando por um período muito complicado por outros motivos. Que todos se cuidem e espero todos vocês bem para assistirmos o próximo episódio, finalmente, completo, inteiro, lindo, porque merece, né? Reta final, a gente tem que prestar atenção com a maior qualidade, com a maior possibilidade de detalhes. Qualquer notícia, aviso vocês nas redes e espero vocês em todos os próximos vídeos. Compartilha aí para todo mundo saber o que está acontecendo. Tchau, tchau!